Este programa tem o patrofínio da Leona Local 183. Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um A Conversa com Caistou novamente. Eu sei que já tinham saudades de convocar-nos a encontrar. Temos apresentado outros programas, não é? Durante esta pandemia, uma coisa que tem atratado a todos nós, tudo está de frente, houve muita coisa que teve que ser alterada. O baile em português foi um deles, não é? Pois, como tudo indica no nosso nome, o baile em português é um programa que cobre todos os eventos, todos os bailes da nossa comunidade. Isso está a fazer uma grande pausa, acho que essa pausa já chegou, já estamos bem partos disso, mas infelizmente é a situação que nós todos estamos a viver. Claro, conforme nós fomos afetados, e todas as outras médias da nossa comunidade, mas o baile em português, claro, vive das festas e dos eventos da nossa comunidade. E os clubes e as associações da nossa comunidade têm sido afetados, ou foram afetados 100%. Não havendo a possibilidade de se encontrar com grandes números de pessoas, os clubes tiveram que encerrar as portas. Uma coisa que tem dado tristeza a todos nós, porque sabemos que todos nós temos falta destes convívios, destas festas, e um dos clubes no baile em português têm o enorme prazer de visitar várias vezes e com frequência, é o clube português de Mississauga, não é? Onde lá se todos os próximos fins de semana há sempre festa, e agora encontra-se um clube de portas fechadas, um clube vazio. Hoje vamos ter a oportunidade de falar com tanto o presidente, Tony de Sousa, como o vice-presidente, Jorge Monzelho, e eles que hoje estão aqui como convidados de mais uma conversa com... Olá, muito boa noite a ambos! Boa noite! Olá! Boa noite, Paula! Olá, Jorge, muito obrigada! Tony, muito obrigada por estarem aqui connosco. Durante a minha introdução, não é... É óbvio aquilo que está a acontecer no mundo, é óbvio aquilo que está a afetar o clube português de Mississauga, como está a afetar todos os outros clubes, e é muito bom tê-los aqui os dois connosco para poderem falar sobre a situação do clube. E eu já tinha mencionado isto durante uma conversa com o Bernardinho Nascimento, da Casa das Beiras em Toronto, que é bom ter assim a organização presente para falar às pessoas, não é? Nem que seja só para dizer um alô, aqui estamos nós, estamos prontos para abrir as portas, mas de momento esse não é o caso, não é, Tony? Bom, como vocês sabem, e as coisas não estão a ir para o lado melhor, estão a ir para o lado pior. O que está a acontecer com o nosso clube é o que está a acontecer com todos os clubes, não é? Já se perdeu muito dinheiro nestes seis meses, e com certeza que vamos continuar para esse caminho, porque não estou a ver melhoras nenhumas. Eles só deixam por 50 pessoas e 100 na rua, e acho que isso já está um bocadinho cortado também. Portanto, temos que aguentar. Este fim de semana organizamos um torneio de golfe, onde os nossos, foi, onde os nossos, não, os nossos participadores e amigos tiveram. É uma coisa muito fechada, porta fechada, não é? Não se fez nada no clube, foi só isso para dar-me ajuda, e estamos, eu e o Jorge, estamos a tentar maneiras de ir buscar dinheiros e de ajudar o clube, onde já mandamos uma carta para os sócios, e não, aquelas pessoas terem as possibilidades de dar um mundo nativo, e tem sido uma grande boa resposta, uma boa resposta. E vamos continuando assim, e estamos, o Jorge e eu, nós estamos a tratar de outros meios para mantermos o clube vivo, mas com as portas fechadas, não é? É verdade. Acho que nós achamos que ter 50 pessoas lá para um jantar, que não sei se vale a pena correr o risco de alguém ficar doente, e vamos aguentando a ver o que é que vai dar. Jorge, qual é a parte mais difícil, na sua opinião, que tem sido durante esta pandemia, a encerrar o clube, para além do óbvio que o Tony já mencionou, que financeiramente é grave? Sim, a parte mais difícil para mim, Paula, neste momento, é estar longe dos amigos, estar longe daquelas festas, estar longe, não poder abraçar os amigos, não poder cumprimentar os amigos. Eu acho que é o mais difícil, eu que me tenho apanhado, um bocadinho mais de choque. Porque a gente, apesar do cansaço, que aquilo é fim de semana sim, fim de semana não, fim de semana sim, fim de semana não, sexta, sábado e domingo, quer dizer, para mim para o Tony é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, e a semana é sempre. Os dias. Mas chega ao fim de semana, chega ao sábado, chega àquele domingo, ver aquela casa da maneira que a gente normalmente tínhamos a casa, ver da maneira que aquele pessoal todo contente, feliz, alegre de estar ali, isso é o que me dá mais saudades, é o que me mexe um bocado comigo. A pandemia, esta pandemia realmente é, deve estragar muita coisa, deve estragar muitos planos, planos que nós tínhamos na mesa já, coisas enormes, coisas grandes que, algumas delas únicas, aqui na nossa cidade, aqui no nosso clube, mas é tal coisa, eu tenho uma coisa que eu digo, um ditado, que quem corre por amor à camisola não cansa, e neste momento eu acho que quem luta pela camisola não vai cansar e não vai desistir. Estes últimos dias tem sido uma surpresa para mim, na questão em que vejo, temos vindo os sócios como estão a reagir a este golfe que a gente acabámos de fazer este fim de semana passado, praticamente nem sequer numa semana enchemos o golfe, tivemos à volta de 90 pessoas, a golfe, é nice, é beautiful, é só a questão de ver, e eu tive o privilégio de pegar num golf de cart e andei lá pelos buracos a ver o pessoal todo, e a reação, ver aquela gente, da maneira que eles contentes de estarem ali, a ver a gente, aquele abraço distante, aquele aperto de mão distante, como a gente diz. É um beijinho. Beijinhos agora não dá, agora não se pode. Agora não se pode dar beijinhos. Mas tudo isso, quer dizer, tudo isso são saudades, dá para matar um bocadinho dessas saudades, e acho que é o que me custa mais na questão da financeira, do clube, isso é outra história, que não é só a gente está a sofrer por isso, não é só a gente está a passar por isso, mas pronto, a gente tem que lutar, lutar, se a gente lutava de antes para manter aquelas portas abertas, para manter aquilo, para podermos mostrar à nossa comunidade o que a gente podia fazer, aqueles shows, tudo que a gente conseguia fazer, agora temos que lutar para manter a porta fechada, mas manter a luz aberta. Está a ser difícil, não é só para a gente, como para todos, mas quer dizer, eu acho que eu acho que com o tempo, com a garra, com o amor à camisola, com o amor ao clube, a gente vamos conseguir, e eu só espero que melhores dias venham. E isso é a realidade, não é? Isso é o que nós todos estamos à espera que melhores dias venham, que é para a gente poder fazer isto, vamos ver o que é que a gente pode fazer no Clube Português de Massa Saga. Música Esta é você, Pedro! Música 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 Ver aqui as imagens daquilo que foi uma das grandiosas passagens de anos no Clube Português de Massa Saga. Isto que já faz história, não é? Porque todos os anos é cada vez mais difícil de adquirir um bilhete para fazer parte desta passagem de ano e nós aqui estávamos a falar entre os três e acho que talvez uma passagem de ano virtual. Voltar? Acho que a gente vamos voltar, talvez já não este ano mais para o ano, mas com festas assim grandes dessa maneira, acho que ainda não vai ser 100% para o ano. As pessoas também não estão bem confortáveis a ir mesmo com a vacina. Mas vamos lá ver, talvez eu até achava se calhar a partir de setembro do ano que vem que já desse alguma coisa que ao menos cheio, bem cheio, mas acho que não sei, vamos lá ver, até pela Caroussaga que já tivesse tudo a trabalhar como deve ser. Era bom. Foi um dos eventos que nos mais fez falta, não é? Embora que os outros todos têm feito falta, mas a Caroussaga foi um daqueles eventos e este ano tínhamos tanta coisa planeada com locais aqui, que ia ser uma oportunidade a malta do local aqui. Tínhamos tanta coisa planeada, tínhamos mais uma festa de marisco planeada. A outra para no outubro o que é desgotada está por enquanto ou está quase, mas já não sabe se vai dar. É triste, é triste isto, é triste. Isto tem mexido um bocadinho bastante comigo. Também tenho saudades. temos saudades, mas ficamos um bocadinho estreinados, não é? Porque a gente no domingo chegamos a casa eram duas horas talvez, estamos todos partidos, já não estamos habituados àquela coisa. Para mim tem sido um bocado de stress e para mim, pô Jorge, sabes o que é ver em seis meses a gente ver abalar assim quase 700 e tal mil dólares de eventos. Não é brincadeira, não é? Isso tem mexido um bocado comigo, não tenho dormido muito bem, mas pronto, temos que enfrentar isto e eu tenho a certeza quando nós lutarmos para trás viemos com mais força e com mais aquela vontade de fazer mais e mais e temos de fazer mais e mais. Haja direcção para trabalhar e lá chegarámos. Mas tanto nós como outros clubes como outros negócios alguns deles estão a fazer muito mais dinheiro que o que não faziam, não é? Com o Covid-19 mas vai dois anos para endereitar tudo ao normal por a casa como estava mas tem que se fazer. Eu acho que eu e o Jorge estamos cá para levantá-lo outra vez pô-la no sítio certo e depois eu já estou para caminhar para o retirement ainda vão ficar então para poder trazer o Clube Português de Massa Saga ao nível que é e que nós todos estamos habituados é isso Jorge a parte financeira vê-se não é? Toda a gente sabe não é? Que é o problema de todas as organizações de todos os clubes portas encerradas claro não ajuda e não há nada a entrar na casa falaram que organizaram este turnamento de gol no passado fim de semana acham que vão poder organizar nas medidas possíveis organizar mais eventos que possam talvez ajudar assim com com dinheiros muito ou pouco não é? Sabemos que os sócios estão a aderir ao apelo de ajuda que isso na minha opinião e eu acho que nos olhos de toda a gente não há vergonha nenhuma em pedir ajuda por poder manter uma casa um clube da nossa comunidade que não estes clubes portugueses são a parte da nossa cultura e sem eles não há cultura portuguesa aqui no Canadá possibilidade de haver mais eventos assim para poder angriar fundos? Sim a gente estamos a trabalhar para isso o Golf foi simplesmente um desses eventos onde se juntou foi realmente para criar certos fundos para ajudarem em tudo porque a gente o nosso espectador os espectadores estão a ver este programa há de perceber e os nossos sócios os amigos têm que perceber porque mesmo as portas fechadas no clube a gente está numa média de 15 mil dólares por mensagem é pesado as taxas não perdoam o Hydro não perdoa o gas não perdoa a mortgage não perdoa quer dizer tudo isso chega ao fim do mês são uma média de 15 mil dólares é dinheiro é dinheiro que não se está a fazer está-se a gastar é dinheiro que mesmo cortando tudo que temos cortado até hoje está tudo praticamente nos mínimos e quem tem um prédio quem tem uma casa sabe quanto custa ter uma casa sabe quanto é custa de manter uma casa durante um ano o clube é exatamente a mesma coisa nada vem de graça e tudo quando vem com a cidade tudo a ver com o governo isso é tudo muito bonito quando a malta diz oh o governo está a dar milhões para aqui e para lá dá quem dá quem consegue ter aqueles que não conseguem aqueles que necessitam às vezes não conseguem não houve possibilidade de obter nenhuma ajuda ou algum programa confesse por parte do governo provincial ou federal para ajudar assim estamos a desculpa Jorge estamos a fazer umas aplicações com o Trillium agora o governo português também está a dar oportunidades a gente fazer mas estamos a fazê-las mas não sabemos como recebê-las não é de resto temos qualificado pouco da parte do governo para nada eu acharia eu achava que eles iam dar uma vida um um bocadinho um bocadinho melhor um bocadinho mais eles não deram nada melhor não pode ser que eles deram não deram nada um bocadinho era mais mas pronto não houve nada dali estamos estamos a nadar em seco e eu até até esperava talvez que os nossos políticos da nossa comunidade tivessem uma fala lá dentro e que se lembrassem das noites que vão aos nossos clubes a visitarmos e que se lembrem de nós e que façam alguma coisa para nós é como isso Paula e na questão então da gente tentar os máximos possíveis como a Paula sabe fizemos aquele virtual coisa de três semanas mais ou menos há outras ideias cá nos programas que está que tentamos fazer o que a Paula passou agora sobre um bocadinho dessas belas passagens de ano estamos a trabalhar num outro virtual que infelizmente é só o que a gente pode fazer em que a gente consiga mostrar ou consiga lembrar os amigos sócios amigos sócios em geral o quanto foi bom enquanto estivemos ali quantas noites belas a gente passámos ali para a Malta não esquecer para a Malta não esquecer a gente também e para a Malta não se lembrar que de uma maneira ou de outra estamos aqui e não vamos deixar isto morrer não vamos deixar esquecer porque de uma maneira ou de outra virtual ou não virtual bater à porta passar para apitar a buzina uma maneira ou de outra a gente vai tentar fazer os mais possíveis para poder tirar algum e é o que a Paula disse ao bocado pedir não é pecado e quem pede por necessidade como a gente estamos é um não é pecado é simplesmente estamos a ajudar a nossa comunidade que todos nós de nossa comunidade que todos que vêm ao clube sabem o que a gente consegue oferecer o que a gente consegue dar à comunidade e oferecer à comunidade na questão de shows de casa para a comunidade que eu acho que não eu penso que não há um sócio ou um amigo que vá àquele clube e que tenha que não tenha gosto em fazer parte de um clube daqueles por isso agora é a altura deles ser ao contrário eles nos ajudarem a gente para ir abrir as casas deles à agenda a gente temos aberto a nossa casa a eles agora tem que abrir a casa agora tem que abrir a carteira não é a casa é abrir a carteira bem olha mas vamos fazer aqui um curto intervalo voltamos já com mais uma conversa com Tony de Sousa Jorge Mouzelo do clube português de Massa Saga continua a nossa companhia voltamos já não tem tempo para cozinhar não há problema bem no coração da comunidade portuguesa churrasqueira sem mat e o senso diz por vários pratos tradicionais poderá levar para casa destaque para frango no espeto e na brasa serviço de take out e catering para todas as ocasiões especiais sejam de negócio ou pessoais contacte-nos estamos à sua espera e fizemos entregas we cater and deliver rasqueira sem mat e os no 527 Rogers Road 416-658-4126 fundada em 1952 Leona Local 183 é o maior sindicato da construção civil da América do Norte com mais de 50 mil membros na GTA o sindicato que protege os seus membros e familiares Leona Local 183 tem o teu poder Trigo Bakery em Mississauga tem ao seu dispor tudo que há de melhor em pastelaria e panificação e agora com o serviço de almoço durante a semana com vários pratos diferentes e deliciosos Trigo Bakery no 289 Dunder Street East em Mississauga 905-896-7245 Hi, I'm Fernando Ferreira Adoncini Falco José da Costa que lhe oferece os melhores preços nas marcas Buick, Chevrolet e GMC Truck novos e usados não precisa dar nada de entrada visite José da Costa e veja os juros praticados a 0% nos modelos selecionados ao comprar um carro comigo novo ou usado você pode ter a certeza que estou aqui para lhe prestar o melhor serviço na venda pós-venda e cada vez que você prestar de mim José da Costa um burrito na venda de veículos que para além de ajudar a fazer uma boa compra faz o cliente um amigo e está sempre perto quando esse precisa dos seus serviços Harrison on Eglinton 1220 Eglinton Avenue East em Mississauga West TX 905-238-2886 ou linha direta 416-606-7514 Necessita de fazer uma escavação ou demolição? Windmill Construction Group uma empresa de confiança para todo o tipo de trabalho de demolição e escavação com a mais alta tecnologia para o ajudar no seu projeto residencial ou comercial contacte hoje Norberto Pai da 905-636-8860 ou do Windmill Farm no 5121 First Line Milton Office Ciclino é sua companhia de limpeza se tem trabalho grande ou pequeno chame 647-991-4590 garantimos o nosso trabalho e estamos de volta muito obrigada a todos os vasos que ficaram aí desse lado a fazer-nos companhia nós também temos os nossos compromissos não é? precisamos também de manter o bailinho português seja de que maneira for uma delas é esta a conversa com estes segmentos interessantes não é só conhecer os artistas da nossa comunidade mas também falar com os responsáveis dos clubes da nossa comunidade como podem ver temos aqui o Jorge Monsel vice-presidente do Clube Português de Massa Saga e o Tony de Sousa presidente do Clube Português de Massa Saga uma conversa aqui séria mas agradável não é? é uma realidade e claro já estivemos a falar daquilo que é necessário para manter as portas não é neste caso nem sequer manter as portas do clube aberto é apenas manter o clube ali onde está 15 mil dólares mensalmente é muito dinheiro é um montante subretante mas é a realidade não é? as tais coisas Paulo são quando a gente não usa às vezes fica são piores apesar de estamos lá praticamente quase todos os dias passa-se lá vê se isto vê se aquilo temos lá um senhor que que é o que toma conta da nossa maintenance lá dentro do clube aquele homem não parar sempre qualquer coisa arranjar ou é um paipo ou uma mangueira ou é isto ou é aquilo ou é uma linha uma cula arrebentou é preciso tirar a cula fora quer dizer tudo isso é dinheiro que sai do bolso tudo isso é dinheiro que sai do clube é uma daquelas coisas que não se pode deixar tudo para a última da hora tem que se ir arranjando devagar mas para arranjar também é preciso dinheiro para arranjar apesar de se o senhor José Bento não há lá com a gente e ele faz voluntariamente mas o material tem que ser pago e hoje em dia não sei a Paula se sabes mas a gente vai ao store entra pega num num parafuso ou dois vem para fora 30 dólares é verdade torna-se um bocado difícil está tudo muito caro e é tal coisa como são as três coisas que a gente não vem de graça não vem de graça temos ainda de dar graças a Deus temos voluntários que dão dão o corpo aquilo como nós como pronto esse senhor que eu estou a falar o José Bento que pronto é um homem inesquecível temos essa sorte apesar do azar temos essa sorte porque se não fosse isso sinceramente não faço a mínima ideia onde é que onde é que a gente íamos onde é que as coisas iam parar um bocado difícil duro difícil e duro duro de engolir de engolir duro de ver duro de sentir que a gente quer fazer e não pode e não pode quer fazer e não consegue é verdade isso é que custa um bom bocado o que é que o que é que o que é que o Tony o que é que o Tony quer que a comunidade os sócios os políticos da nossa comunidade o que é que o Tony quer que que eles saibam o que é que o Português de Massa Saga precisa necessita o que é que o Tony quer que as pessoas saibam do Português de Massa Saga neste mundo que nós que estas portanto nós estamos aqui a representar a nossa cultura portuguesa e quando eles vêm cá e põem a nossa cultura no ar não é um alto muito grande e não sei o que mais agora era a altura deles deles nos ajudar um bocadinho e pôr-me lá fora que os clubes precisam de ajuda não só nós como os outros não é e que e que nós estamos a precisar de ajuda eu gostaria que lhe houvesse uma palavra lá para o nosso Premier que ele está ele está a dar tanto dinheiro tanto dinheiro para dar aí eu sei que coisas que fazem falta e nós vamos brincar com isso porque que são coisas que fazem falta não é que ele está a fazer todos a tentar tudo o melhor para nós todos mas também não se podemos não se podemos esquecer de nós dos nossos dos nossos centros dos nossos clubes para poderem dar continuidade a isto só gostava e já agora gostava também de agradecer a sócios que telefonaram-nos a dizer que sim que iam dar uma ajuda e iam dar uma ajuda a nós e um obrigado a eles um obrigado ao nosso diretor bem a todos uma vez mais muito obrigado aos nossos telespectadores obrigado por ter-nos feito companhia durante este tempo com mais uma conversa com o presidente e vice-presidente do clube português de Nessa Saga Tony de Sousa e Jorge Mosello e vou renovar aqui o meu convite a outros presidentes dos outros clubes e associações da nossa comunidade se gostarem de virem aqui a este nosso programa para falar um pouco da situação do vosso clube ou de apenas dizer um alô a todos as vossas claro membros dos vossos clubes e associações o Bando Português será muito gosto de aqui vos receber a todos continuação de uma ótima semana um bom fim de semana o outono começou hoje por isso há de ser o que Deus quiser novamente estaremos juntos brevemente a todos fiquem bem happy birthday to you happy birthday dear Tony happy birthday to you faz a vez a você nesta grata querida muitas felicidades muitos anos de vida hoje é dia de festa cantam das nossas almas para abrir linda glória uma salva de palmas linda 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho